Na noite anterior, irmãos, do dia de hoje, pra amanhecer hoje, né, na realidade, tive um sonho, queridos, tive um sonho bem, vamos dizer assim, bem eletrizante, né, uma coisa bem, uma coisa maravilhosa que todos os cristãos esperam. Queridos, foi um sonho bem objetivo, bem rápido, sim, aconteceu muito rápido, eu vou contar um sonho pros irmãos, tava eu e a minha família, num determinado lugar, próximo a um cemitério, irmãos, eu estava, se eu não me engano, dentro de um ônibus, não sei o que era aquilo lá, mas aparentemente parecia ser um ônibus, tava eu e a minha família, minha esposa, meus filhos, e de repente, quando eu dei por mim, irmãos, escutei um barulho muito forte, vindo do céu, parecia um estrondo, um berrante, quando eu ouvia aquele barulho, parecia som de trombeta, então, mas um barulho muito forte, assim, queridos, sabe, e eu olhei pra minha esposa e falei, ó, arrebatamento, quando eu olhei naquele cemitério, alguns túmulos começaram a se abrir, e assim que abriu aqueles túmulos, alguns flashes, uns raios de luz, algumas coisas assim, muito rápidas, assim, começaram a subir, a subir rapidamente, e eu falei pra minha esposa, ó, tá acontecendo o arrebatamento da igreja, e quando eu falei pra ela, vamos orar, vamos pedir perdão dos nossos pecados, quando eu fui fechar os olhos, meus queridos, não deu tempo, o arrebatamento daqueles que estavam vivos começou, e quando eu dei por mim, quando eu fechei os olhos, eu já estava subindo, irmãos, eu estava sendo arrebatado, não deu tempo, foi muito rápido, irmãos, não dá tempo de pedir perdão, não dá tempo de buscar o Senhor, irmãos, o tempo de buscar o Senhor é hoje, e agora, enquanto nós estamos, enquanto a trombeta não tocou, não soou, então, meus queridos, que esse vídeo, que esse sonho, sirva pra você te ajudar na tua fé, a buscar mais o Senhor, enquanto há tempo, porque o Senhor em breve voltará, amém? Deus abençoe a vida de vocês grandemente, em nome do Senhor Jesus, fica esse alerta aí, tá, se você está afastadinho dos caminhos do Senhor, se você não está bem, se está meio ruimzinho, procura o Senhor enquanto há tempo, irmãos, porque quando a trombeta tocar não vai dar tempo, amém? Amém, meus queridos? Não estou aqui pra assustar ninguém, mas fica o meu alerta aí, tá? Que Deus abençoe a vida de vocês poderosamente, tá? Então, tenham um bom dia, pra quem ouvir aí, repasse esse vídeo, pra que mais pessoas possam ter acesso, amém? Glória a Deus. 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 Glória a Deus.